Olá a todos, a CNA promoveu uma reunião virtual sobre o programa Regularize Tributário, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. O debate abordou as características do programa, o prazo de adesão dos contribuintes e para quais dívidas os produtores com débitos rurais podem solicitar o parcelamento. Veja o que mais o sistema CNA-Senar fez para você, produtor. Com o apoio da CNA e da Farsul, o Ministério da Agricultura e o BNDES anunciaram uma nova modalidade de crédito privado para os produtores rurais. E a CNA se reuniu com a presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados para discutir propostas de ações e políticas públicas para o setor no orçamento de 2022. A Confederação também participou da reunião que aprovou o Plano de Ação da Câmara Agro 4.0, com o objetivo de expandir a conectividade no campo e utilizar tecnologias e serviços inovadores no meio rural. Já a Comissão Nacional de Desenvolvimento da Região Norte debateu com o presidente do INCRA a regularização fundiária em terras da União. O Grupo Técnico de Sanidade da CNA tratou da atuação dos estados na concessão do selo arte para produtores artesanais e tradicionais. A Confederação também esteve no debate virtual Água, Desafios e Perspectivas para Agricultura, promovido pela Federação do Distrito Federal. E a Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA discutiu propostas do Banco Central sobre a adoção de critérios de sustentabilidade nas operações de crédito rural. Em uma transmissão virtual, o sistema CNA-SENAR debateu a relevância de aproximar a indústria dos jogos digitais do agro. E a CNA participou no Ministério da Agricultura do lançamento das coletâneas de fatores de emissão e remoção de gases de efeito estufa da agropecuária brasileira. O SENAR tem um papel fundamental nesse processo de implantação do sistema de produção de baixa emissão de carbono, com seu modelo de assistência técnica e gerencial e vetor de ganhos econômicos, produtivos, sociais e ambientais. Acompanhe essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. e também as nossas redes sociais.